Pirimbao Mandei buscar, já chegou Um vintém, vintém de pobre do tempo do imperador Mandei buscar, já chegou Mandei buscar, já chegou Pirimbao, uauê, pirimbao Xinguinguim Pirimbao, uauê, pirimbao Xinguinguim Pirimbao, uauê, pirimbao Pirimbao, uauê, pirimbao Galho de jim de papeiro Pra fazer meu pirimbao Mandei buscar, já chegou Mandei buscar, já chegou Um pedaço de arame Meu pirimbao completou Mandei buscar, já chegou Mandei buscar, já chegou Pirimbao, uauê, pirimbao Xinguinguim Pirimbao, uauê, pirimbao Xinguinguim Pirimbao, uauê, pirimbao 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 Obrigado.